Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como fazer a compra correta do handguard da China, para você utilizar na caçadora, na Tiger ou mesmo na Elite 2, ok? Vamos lá! Primeiramente você tem que ter o aplicativo do Aliexpress instalado no seu celular. Quando instalado no seu celular você vai abrir aqui a primeira página, vou deixar aqui na descrição do vídeo o handguard que eu recomendo para todas as nossas caçadoras e tigers, tá? Então vai ser bem fácil. Já está no meu carrinho aqui, vou clicar e vou clicar aqui, tá bom? Então está aqui, olha, veja só, preste bem atenção nessa descrição. Esse handguard ele é todo em alumínio, tá? Todo em alumínio mesmo, olha só. É o handguard que eu aconselho a vocês comprarem, tá? Porque as nossas ponteiras são padrão desse handguard aqui, tá? Lembrando que esse handguard de alumínio, ele tem várias versões de tamanho, que tem de 7 polegadas, 9 polegadas, 10 polegadas, 12 polegadas, 13.7 polegadas, 15 polegadas, 17 polegadas e 19 polegadas. Então assim, depende do comprimento do cano que você vai usar. Se você vai usar um cano de 24 polegadas, você precisa de um handguard de 15. Se você vai usar um cano de 27 polegadas, você precisa de um handguard de 17 polegadas. Se você vai usar um cano de 19 polegadas ou 18 ou 17 polegadas, pegue o de 10 polegadas, tá? O handguard. Mas é muito fácil aqui, porque aqui você vai poder escolher, olha. Você vai vir aqui na cor e você vai escolher aqui. Tem o de 7, de 9, de 10, de 12, 13.5. O mais comum é o de 15 polegadas. Escolhi aqui o de 15 polegadas, ele custa R$ 126,05. Vindo da China, mais o frete aqui para todo o Brasil de 65, tá? Então eu vou adicionar aqui o carrinho, tá? E vamos ler aqui os detalhes aqui, bem bacana. Ele fala que é um alumínio 6061, pesa 500 gramas. Essa descrição aqui é mentirosa, tá? 500 gramas é o handguard maior, mais pesado, tá? Vamos lá na descrição do item. Então aqui tem todos os detalhes de cada handguard, vamos dizer assim, tá bom? Então, pulou lá embaixo, aqui ele está fazendo uma propaganda. O que interessa é aqui, ó. Né? Essa é o que interessa aqui, ó. Então aqui tem todos os detalhes que você pode ler, tá? Lembrando que esse projeto é um projeto da China. E ele é projetado para ser ultra leve e tem o perfil baixo, tá? São projetos elegantes, modernos, são novos, oferecidos, tá? Escrevendo como uma porca de barril e anti-rotação usinadas, tá bom? Mas vamos aqui, ó. Esse aqui é o de 7, esse aqui é o de 10. Olha só todos os modelos que tem, tá bom? Então vamos fazer a compra, né? Que é o que interessa. Comprar agora, já escolhi, continue a compra. Tá lá, esse aqui que eu quero. Eu quero parcelar em aprazo, no cartão de crédito. Passarinhado hoje em casa está cantando, está na hora de dormir. O handiguar de 15 polegadas, está saindo 6 parcelas de R$31,62. Salvar e comprar. Total aqui ficou em R$191,00. Ainda tem um desconto lá que me der e tal, R$189,00, tá? Para mim finalizar aqui a compra para vocês, eu vou colocar no boleto porque eu não vou comprar. Eu já tenho o meu. Tá? Então vou colocar aqui, salvar e confirmar. No boleto ficou R$191,00. Com o desconto aqui que eu dei, eu dei R$189,00. O handiguar de muito leve, muito fácil de instalar. E fica show na sua arma, tá bom? Se você escolheu o modo de boleto, já tem aqui o código de barra. Se você quiser salvar o documento, você pode salvar. E você tem um prazo aí de 3 dias para fazer o pagamento, tá? Aconselho é comprar no cartão de crédito que você consegue parcelar em 6 vezes sem juros. Lembrando que o dólar está caindo. Pode ser que você pague mais barato ainda, tá bom? Mas vale a pena. O preço está ótimo, excelente. Não perca essa oportunidade de equipar a sua caçadora aí com um handiguarde lindo, maravilhoso como esse. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Lembrando, esse handiguarde que eu estou recomendando está aqui na descrição do link, tá bom? Fiquem à vontade e até a próxima. Fiquem à vontade e até a próxima.